Segundo ano, Ensino Fundamental, vol. 1. Sequência 4. Lugares e ônibus. Atividade 4.2, p. 27. Atividade 4.2, nº 1. A cidade de São Paulo possui várias empresas de ônibus urbano. Observe as ilustrações. Leia em voz alta os números que indicam cada linha de ônibus. Então, aqui nós temos várias linhas de ônibus. Temos ônibus da cor verde e ônibus da cor vermelha. Aqui nós temos a linha Vargem Grande. Vamos ler esse número? 3.456. Ao lado, nós temos a linha Campo Verde. Vamos ler? 4.007. Embaixo, nós temos a linha Estrela. Vamos ler o número? 9.003. Ao lado, nós temos a linha Oeste Paulista, 1212. Tá certo? Número 2. A empresa Pássaro Verde, que faz as linhas Vargem Grande e Estrelas, tem uma frota composta por 105 ônibus. A empresa Vermelho Terra possui 99. Letra A. Qual empresa possui mais ônibus? A empresa Pássaro Verde ou a Vermelho Terra? Qual delas possui mais ônibus? Vocês vão observar e vão responder a letra A. B. Quantos ônibus há mais? Então, vocês vão usar a estratégia de vocês para descobrir o resultado. Vamos lá? Vamos lá? Número 2. A empresa Pássaro Verde, que faz as linhas Vargem Grande e Estrela, tem uma frota composta por 105 ônibus. A empresa Vermelho Terra possui 99. Essas informações foram colocadas aqui do lado direito. Vermelho Terra, 99. Pássaro Verde, 105. Letra A. Qual empresa possui mais ônibus? Observando essas informações, nós chegamos à conclusão que Pássaro Verde tem mais ônibus. 105. 105 é maior que o número 99. E a letra B perguntava para nós, quantos a mais? E vocês poderiam usar a estratégia de vocês. Vocês poderiam fazer um cálculo de subtração, contar. E nós chegamos ao número 6. 6 a mais. Observem e façam a correção. Fim da atividade 4.2 da sequência 4. Obrigada por assistir. Beijos!